Em pleno Marquês não vai ser uma coisa fácil de se fazer. Fui tomar o pequeno almoço, entretanto vou começar a trabalhar. A minha mãe entretanto já foi embora e eu vou ficar aqui até amanhã em Lisboa. Porque amanhã de manhã vou apanhar voo para Budapeste a partir daqui, portanto a partir de Lisboa. E assim fez todo sentido porque já que eu vinha para a sessão ontem não ia estar a ir para o Porto novamente para depois vir na sexta apanhar o voo. Portanto assim fico mais uma noite aqui. O plano para o dia de hoje é assim, eu tenho que trabalhar, não é? E vou também gravar na hora de almoço uma campanha para o Reels. O João Jonas veio-me ajudar aqui a gravar, provavelmente vocês conhecem, ele está no Youtube, veio-me ajudar a gravar um Reels aqui ao hotel. Portanto é para uma campanha e eu queria fazer uma coisa diferente, portanto eu falei com o João e ele veio-me ajudar. E depois ainda quero ver se hoje aproveito para ir ver as decorações de Natal em Lisboa, porque ainda não fui. Tenho vindo aqui quase todas as semanas, se não todas as semanas, mas ainda não consegui ir abaixo a ver as decorações de Natal. Portanto quero muito fazer isso hoje. Ou então ir à Wonderland, que fica no Marquês, porque também eu nunca fui lá. Porque eu acho que raramente eu vim à Lisboa na época de Natal, portanto eu quero muito ir, porque parece mesmo giro. Mas pronto, vamos ver aquilo que conseguimos fazer, porque amanhã também vou embora cedo, portanto não quero ficar até tarde, mas quero aproveitar para ver um bocadinho das decorações. Portanto é isso, agora vou trabalhar e já voltamos a falar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É que tu me dê-me a gravar-se. Está aqui para poder-se acelerar. Olhem eu, linda. A ver um relógio. Está maravilhoso. Está feito. Está feito. É que está feito. Obrigado carinho meu. Estou aqui com esta camisola da Levis. Que é assim bem grande. Eu escolhi no tamanho L para ser assim mesmo. Oversized. E é bem fofo. Eu normalmente não costumo gostar de coisas cor-de-rosa. Mas acho que é mesmo gira e diferente. E pronto. Eu vou agora usá-la para Budapeste assim com coisas por baixo. Acho que vai ficar bem quentinho. E depois deixei-me diminuir isto. Pois estou aqui com estas leggings da Adidas também super confortáveis. E estou com umas sapatilhas novas. Vou-vos mostrar. Que são Adidas também. E eu não sei... Eu vou tentar encontrar o nome do modelo e pôr aqui no ecrã. Mas elas são mesmo confortáveis e mesmo giras. E para mim é assim. Eu tenho um problema com sapatilhas brancas. Eu não consigo escolher outro tipo de calçado. E eu tinha umas Adidas super corte. Que eram as minhas sapatilhas preferidas. E entretanto usei-as tanto que elas ficaram todas estragadas. Pus ao lixo no outro dia. E portanto estas aqui são no outro modelo super parecido. E muito muito giras também. E agora vou então trocar roupa para sair de casa. Para ver se aproveito o resto do meu dia aqui em Lisboa. Portanto amanhã de manhã eu vou sair relativamente cedo para ir para Budapeste. E portanto quero ver se agora aproveito. Eu ainda vou dar uma voltinha. Ver as luzes de Natal. E vou também jantar com a Sara Vicario. Eu ainda não sei bem onde vamos. Mas vamos ao italiano. Que ela vai escolher. Portanto estamos assim. Estou com esta camisa. Que é do ano passado da coleção de inverno da Flair. Já não está disponível. Mas pronto eu fiquei com uma destas. Porque foi uma das minhas favoritas daquela coleção. E depois estou com as minhas calças de ganga da Zara. Que eu adoro. Que são assim mais abertas em baixo. E as novas sapatilhas. E pronto. Bora. Bem, gravar no meio da rua em pleno Marquês não vai ser uma coisa fácil de se fazer. Para quem está habituado a gravar fora do país. Vlogs. Como eu em Barcelona em que ninguém percebe o que eu digo. Vi para o centro de Lisboa gravar. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Mas acabei agora de chegar. A Wonderland Lisboa. Portanto acabei por vir aqui. E não à baixa. Porque eu nunca vinha à Wonderland. Como vos tinha dito. Portanto vamos ver. Eu acho que isto abriu há pouco tempo. E para já de fora. Parece muito giro. Cheio de luzes. Bora lá ver o que é que isto é na verdade. Está bom giro. Isto basicamente tem barracas à toda a volta do parque. Com comida e depois também pequenas marcas. Como se fosse tipo uma feira de artesanato. E também comida. E eles pediram um certificado de vacinação para entrar. Portanto isto está a ser controlado. Portanto nem está mal. Mas isto tem imensos estrangeiros por todo lado. Ainda não vi portugueses. Mas isto estão a ver. Até coisas tipo São João. Carroceis. É assim um São João com classe. Muito giro. Acabei agora de sair. E reparei que estava uma fila gigante para entrar. Mas pronto é giro. Acho que com um plano em família. Deve ser mesmo engraçado. Deve vir aqui. Jantar. Passear. Tem também a pista de gelo. E pronto. Agora. Começar a andar em direção ao jantar. E eu vou jantar ao Come Prima. Fica na Estrela. É um restaurante italiano. E tem mega aspecto. Eu já comi italiano ontem. Mas eu vou tentar comer outra coisa. É difícil eu ir ao restaurante italiano e não pedir massa de trufa. É difícil porque é aquilo que me apetece sempre. E hoje apetece-me outra vez. Apesar de ter comido ontem. Mas eu vou tentar. Vou tentar ver se há alguma coisa que me agrade tanto quanto uma massa de trufa. Bem, entretanto já cheguei aqui a casa. Eu gostei imenso. Nós fomos ao Come Prima. Acho que é assim que se chama. Eu não pedi massa de trufa. Mas eu pedi pizza de trufa. Acho que conta como coisa diferente. E o senhor gozou muito comigo. Porque eu gosto muito do sabor a trufa. E pedi uma pizza de trufa. E não como a trufa. Não sei se mais alguém é assim. Mas basicamente nem na massa eu como a trufa. Para mim é como os cogumelos. Eu gosto, adoro o sabor a cogumelos. Mas não adoro cogumelos. É um bocadinho a textura que me faz um bocado de confusão. Então eu peço pizza de trufa ou massa de trufa. E depois não como a trufa. Só gosto de sabor. Mas pronto. O restaurante realmente é assim diferente. E mesmo cozy. Eu gostei muito. E a pizza estava mesmo muito, muito boa. Então já estou aqui de volta. Vou agora preparar a mala e todas as coisas para amanhã de manhã. Não me ter de preocupar com isso. E vou ver se ponho alguns vlogmas em dia. Eu não tenho consumido muito YouTube. E ainda não comecei a ver vlogmas. Mas quero ver. Porque eu reparei que está mesmo muita gente a fazer vlogmas este ano. Portanto, quero pôr alguns em dia. Digam-me aqui de baixo também nos comentários quais são os vlogmas que vocês estão a acompanhar. E pronto. Eu acho que vou terminar o vídeo de hoje por aqui. E amanhã vemos-nos no próximo vlog em Budapeste. Portanto, até amanhã. E amanhã. E amanhã. E amanhã. Tchau.